Pé de passagem? Hoje tem amistoso. Você não pode perder por essa. Aumenta o volume, não saia daí. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Vilani. Afasta o perigo, que defesa! Morio. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. Pressiona e rouba. Continua no ataque. Olha quem vai para campo, Caioba. Acabou a espera. Tem estreia logo mais. Quero te ouvir. É um jogador que abre pelo lado e tem facilidade para chegar na linha de fundo. Se mostrar o que sabe, pode ser importante tanto na assistência, como marcando os gols dele também. O Black Cats vem. A jogada vai se desenhando. O goleiro pega. Levava perigo. Garvan. Barbosa. Sai o cruzamento. Defendeu. Que maravilha! Ah, mas tinha impedimento na jogada. Para tudo. Morio. Toma a bola no campo de defesa. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Trabalhando a bola de pé em pé sem pressa para tentar desempatar o jogo. O goleiro. Foi falta, mas segue o lance. Teve vantagem. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Pelé. Ju. O goleiro fica com a bola do lance. O goleiro fica com a bola do lance. A jogada saiu antes do que deveria. Guga, faltou leitura de jogo. Está no campo inimigo. João. A bola muda de dono. Morio. Barbosa. Sem marcação. Sai com o gole e tudo. Vai onde, meu filho? A zaga bloqueia. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Ju. Rodrigues. Bola de pé em pé, buscando gol da vitória. Afasta o perigo, ele tira. Bola roubada no ataque. Pode criar perigo. Quero ver. Leal. Saiu. É lateral. Vilani, dá para ver na estatística que o jogo está muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0. Bruno. Ela bobeou, perdeu a posse. Pelé. Manda no segundo pau. Gol! É o primeiro do jogo. Placar aberto. Garvan. Grande desarme para acabar com o ataque. Mandou pelo alto. Vem perigo. Gol! 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 De graça. Gol aberto escancarado para ele. Vamos dar uma olhada de novo? A bola sobrou no rebote. E aí foi só pegar de primeiro e correr para o abraço. A bola sobrou no abertinho. Apitou. Acabou. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo. O que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo tempo, 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Que pancada recupera o equilíbrio Depois da dividida fica em pé É falta! Vem perigo, dá pra mandar pro gol Batida pro gol, passa aqui, passa pertinho! Que cobrança foi essa, Caio! Ela pegou um pouquinho de altura, se vai um pouco mais pra baixo, era a caixa O ataque vai descendo, vai ganhando o campo, valeu a pressão, intercepta no ataque Bola pela linha lateral, desviada, é arremesso Recupera a coro come na casa do noca, a arbitragem deixa o jogo correr, aplica vantagem O árbitro a coro do noca, é arremesso O árbitro a pita, impedimento Morio Fio Domina a toca, não tá mais comigo, são passes e mais passes no campo de ataque Buscando uma brecha pra estocar o adversário Intercepta na área, corta o passe Manda de graça, quero ver Pra fora! Ele tentou o golaço, olha lá Bebeto, pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio Grande Bebeto, o rei do voleio Falta! Arbitragem viu e deu Boa bola, bola boa, pura elevação Defendeu, sobrou o rebote Gol! O terceiro, dele de novo Dá a música do Fantástico pra ele Eles desperdiçam a posse Opa, dividida, não foi legal A arbitragem pega a falta Rodrigues E uma entrada de carrinho dentro da área, Caio Ele acabou de matar oito torcedores do coração lá na arquibancada, Vilari Passe em profundidade E deu rebote, tá viva Ele viu, ele deu, é pênalti Bateu, pegou! Não foi bem na cobrança, defende o goleiro Lá vem o escanteio na área Sai firme no escanteio e Sawa dividiu, não larga João Bola alçada, no biolo, quero ver Sem perigo O lance parecia bom, mas o cruzamento acaba com o goleiro Arrepia a bola dali Fio João Passou Passou Levou a melhor Que passe, desce pro ataque A perna pesada já não obedece mais Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar Boa bola, 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 bola pelo alto Opa, subiu a bandeira A arbitragem pega impedimento Termina o jogo Dia de comemorar a vitória fora de casa Ganhou com folga E a comissão técnica